A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, oh, oh, oh N'a da cori a caramba Ah, oh, oh, oh Lari shauro salaburó Ah, oh, oh, oh Sarotovava cor Ah, oh, oh, oh N'a da bala Ah, oh, oh Música 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 Sarutu wa vale, sarutu malaga, mana batu marike, nana kore tiga, nefavala za kilenge Música Sarutu wa vale, mana batu marike, nana kore tiga, nefavala za kilenge Música 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 Tchau. 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 Amém. 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 Música 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 Música